E aí pessoal do Lixo Rico, aqui ó, vou mostrar pra vocês uma coisinha que tá jogada, tá sem as prateleiras, olha Tá vendo gente? Seria uma, duas, três, quatro prateleiras Que eu acho que dá até pra cortar e fazer Bem legal né? E lá na altura da rua eu vou atravessar a ponte pra vocês, tem um colchão Vamos lá, vamos comigo Se essa moça deixar né, porque ela tá aqui pra tirar esse carro da vaga Melhor que eu, que eu nem dirijo, dirijo gente É que filha, ela tá tentando colocar o carro na vaga Deixa eu sair de perto porque pode ser arriscado Vamos lá, mas tá melhor que eu gente, nem dirijo, eu dirijo Não posso falar de ninguém Posso falar, posso falar de ninguém dirigindo, quem sou eu Mas olha aqui galera, olha Colchãozinho aqui do lado de fora Esperando pra alguém buscar a gente Tá perfeito Tá perfeito, perfeito, perfeito Maravilhoso né? E assim gente, eles colocam em plástico Que é pra evitar contágio Se vocês repararem, esse aqui tem até um protetor Tá vendo pelo zíper aqui? Você vê que ele ainda tá com protetor de colchão E aqui é a bendita cama Colocaram fora Gente, essa cama é muito legal Essas camas de De terra assim né Acho muito bacana Elas são caras no Brasil Andei olhando no Mercado Livre São bem caras aí Uma pena né gente Tudo vai pro lixo E assim né, nem que a gente consiga Reaproveitar né A gente não tem espaço Ah, em cima da cama tem uma mesa Olha isso gente Ainda tem uma mesinha ali Que quase que está assim Eu mostrei a vocês E pelo jeitinho que ela é É daquelas mesas que abrem Elas expandem, tá vendo? Elas expandem Ó, são duas partes na mesa Ela abre e expande Muito legal Nossa Hoje o lixo tá Florido hein E vamos que vamos Segue o vídeo bem comigo Esse é o lixo rico de Nova York Lixo rico dos Estados Unidos E aí O que que vocês acharam aí Desse colchão, dessa cama, dessa mesa Bacana né Vamos que vamos Velha galera Gente, quem tem jogado fora aqui Caraca Olha, caramba Os caras pincharam ali em cima Aquele ali é de menos É só passar uma lixa e Tá zerado Olha aí galera Pegarei pra você Como é que foi o final de semana de vocês Bom dia, boa tarde ou boa noite Dependendo do horário que você estiver vendo Nesse vídeo Tá vendo aí que é uma estantezinha Ela tá deitada Será que ela está cansada? Por isso está deitada? Ai como eu sou engraçado Meu Deus Minha sobrinha Minha sobrinha Que ficava rindo de mim Quando eu falava umas coisas assim Sem sentido Aí eu falava Ai como eu sou engraçado Mariana Mora lá em Brasília Olha aí galerinha Bacana hein Jogada no lixo Tem alguma coisa escrita Que dá pra ser em japonês Olha aí Deixa eu dar um zoomzinho ali Tem um Ó Top de linha Top de linha Bonito pra danar Abidê Cork Chimba Caraca Que nome isso Abitli Abit cor Abit coré Chimba Abit coré Chimba Abit coré Chimba Será que está escrito Abit coré Chimba Aqui na língua dele Eita Nós segue o vídeo Vem comigo Fala galera Como é que vocês estão Tudo tranquilo Olha que está jogado fora aqui Secretinha Cara que bonitinha Olha Ainda está até com os negocinhos Está vendo aí O plástico E esse barulho desse caminhão Só para ajudar É só para ajudar Eita Guedes Olha aí galera Pegaria para o seu netinho Pegaria para você Pegaria para quem aí Conta para nós aí A bicicletinha aqui Jogada aqui Está na rua galera Jogadinha aqui Os pneus novinhos Tudo novinho Olha aí Olha esse pneuzinho Olha que bonitinha Está saindo um caminhão aqui Para dar aquela força para nós Para atrapalhar A gente está gravando Mas faz parte Nós estamos gravando na rua Reclama não Não está reclamando não Só comentando Só para dar conteúdo Na conversa Não é não galera Olha aí Bacana né Muito bonitinha Uma bicicletinha aí Aí no Brasil É caro né gente Vocês sabiam que 90% da galera Que assiste nossos vídeos São aí do Brasil Muito legal Um beijo no coração De A A Z Para não esquecer de você Certo Com essa eu falo Segue o vídeo E vocês respondem Do outro lado o que galera Isso aí Segue o vídeo Vem comigo Opa Velha galera Eu nem ia gravar Aí tinha Guedes Não vou gravar não Ia passar a batida Aí eu falei Cara Vou mostrar sim Porque para nós Que grava lixo Isso aqui é raro Né gente Sujão assim Ó Eu Se eu não me engano Eu tenho quase certeza Que isso aqui Era um sofá Para cachorro Tá vendo ali Tá todo arranhado Ali ó Unhas de gato Eles fazem isso Pega assim Tá vendo Que ele não tem Nem um pezinho Ele é reto Direto no chão Acredito que seja assim Gente Isso daqui Tenho quase certeza Tá vendo aqui Deixa eu chegar aqui perto Que isso aqui É Um sofá Para cachorro e gato E bem merecido Né Que é mais bonitinho Que é um cachorrinho Um gatinho Gente Né Tem umas pessoas Rúnei né gente Tem pessoas que chuta Judia É Pecada E é o bichinho Mas Você A pessoa briga Toca o cachorro Aí você sobe Faz tchiu Ele balança o rabo E vem a terra de você Né Eu gosto muito de animal Segue o vídeo De animais E vem com o dia Tô aqui com a amiguinha Do Pedro pela mão A gente tá indo Buscar o Pedro Que a gente vai levar No parquinho Os dois Vou levar pro parquinho Os dois E olha aqui Que bonitinho que eu achei Essa mesinha de cabeceira Com quatro gavetinhas Muito bonitinha Muito bonitinha Muito bonitinha mesmo E parece ser Madeira antiga gente Não sei Não sei se eu tô certa Ou errada Ai gente Não sei se eu filmei certo Quando eu abri aqui Desculpa Abri a gaveta De qualquer jeito Muito bonitinha né Aqui Jogadinha no lixo Rico A caminha da escola Do Pedrinho E ali embaixo Parece que é um chapéu de bruxa Parece que não É um chapéu de bruxa Gente Olha que legal Nossa Do Halloween Gente Tá até com a etiqueta ainda Ali ó A etiqueta ali Vou mostrar aqui Esse meu dedo Cadê o dedo Ali Ali a etiqueta Ai gente Mas aí sai do foco Estão vendo a etiqueta ali E o meu esmalte saindo Combina com o chapéu Estou quase na lhe pegar Segue o vídeo Vem comigo Vamos que vamos Fala galera Gente Hoje é daquele dia Que tinha o Guedes Fala pra vocês É hoje Eu não tenho tempo De ficar olhando muito Mas não poderia deixar Passar aqui De gravar esse videozinho Aqui pra vocês Dizem de Tá jogado fora aqui Caranga 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 em francês Gente Que a gente não pode Falar palavrão Né Que é feio Olha aí gente Caracas Olha isso Linda E é de Tá vendo É de lata Ó Caraca Pegaria pra você Que tiver saído Perto da sua casa Essa é sempre A nossa pergunta Né Tem gente que não gosta Ah Você fica falando Não tá perto da minha casa Tudo bem Gente É só pra comunicar É só pra ter alguma coisa Pra falar Imagina se eu falasse assim Nada Quando a gente começou Nossos vídeos Eu Tipo assim Tudo a gente vai acostumando E vai Vai se soltando mais Né Eu tinha um lance De ficar assim Ah Ah Olha nos nossos vídeos Antigos aí Pra vocês verem Como é que eu mudei Assim Tomar esse papagaiozinho Né Falando e tal Tudo errado Né mano Mas a gente vai se comunicando Com você aí Do outro lado Tá entendendo É isso aí mano Pegaria pra você aí Se tivesse perto da sua casa Olha aí Que belezinha Tá uma belezinha mano Pode crer mano Segue o vídeo E vem comigo Vai lá galera Abençoada Bom dia Boa tarde Boa noite Boa noite Dependendo da hora Que você vai ver Nesse vídeo Olha o que está jogado Aqui fora Gente Caraca Essas aqui são Umas janelas Ó Todo no Todo no Ferro Gente Eu não sei O que é isso Sei que está novinho Ah É um estante Ah É um estante Caramba Olha gente Isso aqui É tudo ferro Olha que bacana Bem legal né Esse é o lixo RECA Das cidades Isso aqui são latões De construção Ó Esse aqui Laranjado aqui A A A Coisa Que vende Chama Home Depot Em Brasília Tem uma Acho que era Home Depot Alguma coisa Imitando as daqui Mas aí não deu muito certo Não Tinha bastante coisa Mas Um tempo acabou Segue o vídeo Vem comigo Galera Nem precisei desligar E olha que Portona linda Que está jogada Fora aqui Cara Estou muito atrasado Eita Guedes Você está atrasado demais Olha aí A porta Caracas Olha aí Porra Uma porta dessa aí Ficava bem legal Com tudo Olha aí Isso aqui é uma Divisóriazinha Não sei de que Gente Estou atrasado Olha lá Gravei lá Estou gravando aqui Olha a porta Olha a lagoza da porta Quão custa uma porta dessa aí De onde vocês moram Conta para nós aí Ó Eita Esse lixo rico é demais Segue o vídeo Deu comigo Pera aí Galera Abençoada Gente Dá uma olhadinha Nesse tapete Ele está até com a Com coisa aqui ainda As instruções Olha isso gente Olha que tapetinho Zerrado Bonitão Aqui jogado Olha isso galera Incrível Lili Chegaria para vocês Galera Galera Estamos chegando Já aos 30 mil Que bacana Isso é muito bacana 30 mil para 100 mil Mas é daqui para ali Não galera O que vocês acham aí Vamos chegar lá Está vendo A imagem agora está bem melhor No meu celular Fiz um upload No celular Aí ficou tudo melhor Agora Só precisava fazer isso Fiz automaticamente Aí funcionou Ficou bacana O que vocês acham aí Mais está melhor Conta para nós aí E é você que fala Que nosso áudio Está baixo Gente De vez em quando Vocês tem que dar uma olhadinha Aí no celular de vocês Que de repente O celular de vocês Está com um volume baixo Tá bom Com essa eu falo Segue o vídeo E vocês falam Vem Gente Olha que está jogado Fora aqui Vocês acharam Que era a moto Olha aqui Uma escrivaninha Ela está meio suja Mas está jogada aqui É essa aqui Na verdade Pelo tanto de coisa Que a gente acha aqui Ninguém pega Essa aqui Com certeza Vai para o lixo Porque tem muita coisa Boa jogada Então Quando tem essas assim Ninguém nem pega Está suja Não está arranhada Mas Mesmo assim Vou fazer aquela pergunta De sempre Pegaria para você Estiver perto dessa casa Conta para nós Aí do outro lado E aqui A motinha Fica assim Aqui na rua Ninguém mexe Olha aí Essas aqui Eu já não sei Se está jogado no lixo Não está Não está não Tem um cadeado Aqui Está vendo Essa aqui Já está solta E lá está no lixo Segue o vídeo Vem com a gente Saindo dali A gente nem precisa Desligar E olha aqui Uma mesa Uma mesa Uma cama Uma coisa Antiguíssima Aqui De colocar Ferramenta Meu pai tinha uns Negócios Assim E aqui E aqui Uma mesa Jogada No lixo Rico Segue o vídeo Dei com a beca Fala galera Abençoada A gente dá uma olhadinha Que está jogada fora aqui Chegou o verãozão Hein Verãozão Chegou para ficar E aqui está Caraca Olha ela não está Bacaninha Bacaninha Porque o pessoal Arrastou ela Deu uma arrastada nela Olha aí gente E olha aqui O tanto de imóveis O pessoal está fazendo Uma renovação Aqui na casa Está vendo Com luz Só pelo jeito E a cor do luz Com certeza É da É da cozinha A pergunta Pega a dê para você A bateria está acabando E segue o vídeo É direito que eu vi Galerinha dá uma olhada nisso Quando a gente foi no Brasil A gente precisou De uma cadeirinha dessa Para levar o Pedro Para a gente viajar Para a gente ir para Para a roça A gente deu um trabalho Tão grande Mas tão grande Procuramos Tentaram comprar uma Caríssima Super caro Aí a gente conseguiu Emprestada com o meu sobrinho Que a filhinha dele Ela é quase da idade do Pedro Um pouquinho mais velha Velha até de meses Aí sim a gente conseguiu ir E aqui a gente acha várias Jogadas no lixo Olha aí para vocês verem Super boa Daqui vai para o lixo Incrível Esse é o lixo É o lixo Record dos Estados Unidos Eita Olha aí galera Pegaria para você Levar seu filhinho Desse tamanho Deve ser bem bonitinho Menininho assim Pequenininho Está vendo Tem uma mulher grana Ali eu não vou nem gravar ela Então com essa eu falo Chega o vídeo E vocês falam E do outro lado Vem comigo E o presente É o meu Vacuum cleaner Não filho Isso aí é um negócio De bater vitamina Vacuum cleaner Vacuum cleaner Vacuum cleaner Para limpar a moto Aí ó Agora tem que dar um abraço E o abraço Vacuum cleaner Ai Vá aqui em cleaning Obrigado Agora o papai Vai fazer as vitamina Vida Liquidificador Isso aqui é um Blender Blender Obrigado Obrigado Você está me machucando Assim Cara Você está todo molhado Obrigado Ok Olha aqui Olha aqui Obrigado Pedro